Boa tarde amigos do JC 24 Horas Estamos aqui no campo do Mundeirão Aqui no bairro Matador Canoa Olha a situação que a gente está vivendo A gente tira o dia de domingo para um lazer Olha o jeito que se encontra aí Os pessoal fazem a queimada aí Por gentileza JC 24 Horas Ajuda a gente aí a divulgar Chama o bombeiro aí para nós JC 24 Horas